Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse domingo, não percam, sorteio de 50 reais para quem se tornar membro do nosso canal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar mostrando todos os meus gols que fiz nesse ano até agora. Então bora pro vídeo? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.